Fala meus amores! Tudo certo? É, não saiu minhas negas Mas enfim, vocês sabem que é com vocês, né? Bom, hoje tem resenha aqui no canal, tá? Resenha da base da RK By Kiss Foi vocês que me pediram essa resenha Falaram no lançamento dessa base E pediram pra mim testar ela, enfim O batom que eu tô usando é o Kim Da linha da Duda Fernandes Pra Arela E esse brinco maravilhoso que vocês estão vendo aqui Vocês encontram lá na Sacas É uma lojinha daqui de São Carlos Mas se vocês falarem com eles pelo Facebook Eu acredito que eles vão estar enviando Então eu vou deixar o link aqui embaixo E gente, pasmem! Todas as peças na Sacas custa 10 reais Gente, esse brinco custa 10 reais Vamos começar falando da embalagem dessa base Achei a embalagem bem bonitinha Levando em consideração que conforme vai mudando o tom da sua base Isso aqui vai ficando mais claro Ou mais escuro, tá? A minha é a terceira cor Porque a vendedora até achou que eu seria a primeira cor Porque essa base tem uma gama de cor A segunda cor dela é a mais clara de todas Ela não segue uma sequência O que eu achei bem ruim Porque você fica meio perdido na hora de comprar, né? Mas a minha cor é a terceira Que é a nude cor 03 É uma embalagem de bisnaguinha Que você vai aproveitar até o fim Eu acho muito legal Aqui fala base líquida Toque seco Acabamento veludado Super fixo Tá? Então super fixo eu acredito que fale Por ser a prova d'água Eu vou ler atrás já já Aqui é o biquinho dosador Que dosa muito sim A quantidade de base É bem legal Ele não deixa você desperdiçar E atrás fala assim, ó Rubikiss super fixo base líquida Cobertura média Com acabamento uniforme E natural Fixação na pele por mais tempo Disfarce das imperfeições O que eu vou falar pra vocês? Das cores, como eu já falei São 6 cores, se eu não me engano A minha é a terceira Mas eu não vi base pra pele negra Nessa coleção, tá? Eu acho que um NC40 NC50 da MAC Vai ser o máximo que vai encontrar base Nessa linha aqui O que é bem triste Porque deixa de ser uma base democrática Por ter um preço tão bacana Eu paguei 21 reais nessa base Aqui na Sumire de São Carlos Seria perfeito se tivesse base Para todos os tons de pele Mas não tem A textura dessa base é bem leve Ela é grossinha Mas Ela é confortável demais, ó Ela não é molenga Ela fica Ela não escorre Só que a hora que você aplica Ela fica Tipo um hidratante na pele Ela é muito confortável O toque dela realmente é seco E... Só que o que eu senti Que por ela ter essa pegada Sequinha e confortável Ela é uma base de cobertura De leve a média Ela não é uma base Que te dá cobertura total Não é uma base Que vai sumir com todas as suas manchinhas Se você tiver na pele Várias manchinhas Você vai ter que estar corrigindo Com o corretivo Se você tiver a olheira Vai ter que entrar com o corretivo Bem pesado aí Para poder estar escondendo As suas olheiras, tá? Ela é uma base assim Para o dia a dia Para você ir trabalhar Que vai te deixar com a pele Bem bonita É... Uma coisa que eu senti Nesse tom E nos outros dois Que eu testei O um e o dois Ela tem um subtom Muito amarelado O que para a brasileira É muito bom Eu, Carla Já não gosto tanto Eu senti Que depois de um tempo Que você aplica essa base Ela meio que É... Dá uma uniformizada Com o tom da sua pele Assim Ela meio que tem aquela tecnologia De entender o tom da sua pele E meio que se adaptar Mas não fica perfeito E ela é assim Um pouco amarela demais No meu ponto de vista A aplicação e cobertura dela É muito fácil Ela tem uma textura Muito maleável Que rende bastante Eu fiz o vídeo Para vocês Como vocês estão podendo ver Aqui na lateralzinha É uma base que rende Eu apliquei Eu optei por aplicar Com um pincel e escovinha Para mudar Afinal Pincel e escovinha Hoje em dia Também todo mundo tem É um pincel super baratinho Você encontra em lojas Singling já Muito baratinho Ela é uma base Que você vai ter que ir construindo Por partes do rosto Porque ela seca muito rápido Então se você resolver Aplicar Manchar o rosto todo E depois for espalhar Corre risco De você ficar com uma mancha Aonde você depositou Essa base Tá Mas no geral A aplicação dessa base É muito fácil A fragrância dela Ela quase não tem cheiro E o pouco cheiro Que ela tem assim Não incomoda Some super rápido Tanto que eu nem tinha sentido Enquanto eu aplicava no rosto O lugar que tá mais cheirando É minha mão Mas é muito leve Muito leve mesmo Então assim Até aqui tá aprovada essa base A duração dessa base Por enquanto Eu fiquei acho que Umas 5 horas com essa base E ela durou bem na minha pele Ela durou Não ficou oleoso Não deu ponto de óleo Assim Aqueles pontos de De oleosidade Na minha pele E eu só tava com ela Eu não passei pó Eu não tinha feito maquiagem Eu não tinha feito nada Então ela é uma base Bem digna assim Pelos R$21 Que você vai pagar nela Acabei de falar Essa base custa R$21 O que eu achei muito legal Porque é uma base por R$21 Que te dá uma cobertura Até média Se você trabalhar A cobertura dela Tem uma embalagem funcional Uma embalagem que você vai saber Mais ou menos a cor dela E é uma base de fácil acesso Você vai encontrar em qualquer perfumaria Que trabalhe com RK By Kiss Então é aquela base Que você não vai pagar frete Vai ser os R$21 Mesmo Tirando a parte dela Ser muito amarela Eu gostei muito dessa base Eu achei que ela tá aprovada Assim Realmente o que ela promete De ter toque seco Ela tem o toque seco E pra mim é isso Tá ó Super aprovada Agora Pra gente não ficar decepcionada Eu vou fazer o teste Da água com vocês Tá Aqui tem aquele Aquela bruminha lá da Que eu fiz aqui em casa com vocês Olha A hora que você espirra a água Ela só fica mais bonita Ela não Não saiu Não transferiu Não escorreu em lugar nenhum E agora eu vou fazer com vocês O teste do flash E eu vou tirar uma foto com o flash De mim aqui Pra fazer o teste Olha Ela não estourou no flash Mas ela não estourou Ela ficou bem digna Então o que eu posso falar De uma base Que custa 21 reais É de fácil acesso Por mais que ela tenha O fundo amarelado Ela custa 21 reais Você vai achar ela Nas perfumarias Mais próximas de você Então gente Tirando a parte do amarelo Ela tá mais que aprovada Conto com vocês Espero o like Se você chegou aqui no canal Agora também se inscreve Me conta se você já usou Essa base aqui nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo